Para você que tem dificuldade em controlar o seu dinheiro, tem dificuldade em investir para garantir o seu futuro através dos seus investimentos, o Nubank lançou uma funcionalidade muito legal e que pode te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, a fazer o seu dinheiro render mais todos os dias. Então, se você quer saber mais sobre essa novidade, saber todas as informações relevantes sobre ela, se tem algum custo, se não tem, se é acessível, se não é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer mais informações relevantes para te ajudar a investir e cuidar melhor do seu dinheiro. Como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do meu celular, no aplicativo do Nubank. Isso porque é aqui onde você vai encontrar essa funcionalidade, que é de investimento automático nas caixinhas do Nubank. E para quem tem um controle financeiro muito bom, pode parecer sem sentido essa funcionalidade existir. Mas para quem não tem esse controle e sabe o quanto é difícil gerenciar os investimentos, o seu dinheiro de forma geral, sabe que essa função pode ser muito útil. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre elas para vocês. E para acessar essa função, a gente basicamente tem que acessar as caixinhas do Nubank. E para isso, aqui no aplicativo, a gente clica lá embaixo no símbolo de cifrão. Clicando no símbolo de cifrão, a gente vai ter funcionalidades de acompanhar o seu dinheiro e de seguros também. Aqui no caso, a gente tem investimentos, a gente tem cripto, a gente tem as caixinhas do Nubank, seguro de vida e seguro celular. Mas o que importa hoje é o investimento automático nas caixinhas do Nubank. Então, para isso, é claro, a gente tem que acessar as caixinhas, clicando aqui em cima em caixinhas. Clicando aqui, a gente vai ter as nossas caixinhas disponíveis. Você pode criar várias caixinhas se você quiser. Aqui no caso, eu só tenho uma, que é a de reserva de emergência. Então, para verificar essa função de investimento automático, basta você clicar na caixinha que você quer investir automaticamente. Eu vou clicar aqui na rede de reserva de emergência, no caso. E aqui, já vão aparecer algumas informações relevantes. E além disso, vai aparecer a função que a gente vai falar hoje. Que aqui no caso, está com o nome programar caixinha. Então, continuando, para verificar essa função e as características dela, basta a gente clicar aqui em programar caixinha, calcule como chegar lá, novo. Chegando aqui, a gente vai ter duas opções. A opção de definir um valor de objetivo final e a opção de valor mensal. Aqui, basicamente, você pode definir quanto que é o seu objetivo e quanto que você quer investir mensalmente para atingir esse objetivo. Mas a função que importa para a gente hoje é essa de valor mensal. Então, clicando aqui em simular, a gente pode acessar essa nova função do Nubank. Aqui no caso, você vai colocar quanto que você quer investir mensalmente para guardar na sua caixinha para atingir o seu objetivo. Então, aqui você pode colocar um valor qualquer que você queira investir mensalmente. Aqui no caso, eu vou colocar só de exemplo, R$50. E vou dar um continuar. Depois disso, a gente tem mais algumas informações importantes. Aqui no caso, a primeira coisa que aparece é você poder selecionar o dia do mês que você quer investir constantemente. Então, aqui você pode selecionar se você quer investir no dia 1º, ou no dia 5, ou no dia 10, no dia 14, no dia 20, no dia 28. Então, vai depender do dia que você tem disponível o dinheiro para investir. Aqui no caso, eu vou colocar um dia aleatório. Vou colocar aqui 5, por exemplo. E selecionando o dia, ele já coloca o mês e o dia que você vai começar com esse investimento automático, segundo essa função do Nubank. Além disso, aqui embaixo, a gente tem o Nubank explicando como funciona essa função. A primeira coisa que eles definem aqui, é que eles transferem o dinheiro da sua conta para as caixinhas. Então, o valor sai direto da sua conta do Nubank e vai para a caixinha, sempre no início do dia escolhido. Então, se você escolheu lá em cima dia 5, o dinheiro vai sair da sua conta do Nubank para as caixinhas, nesse dia aqui, automaticamente. Outra questão aqui, que fica definida. Seu dinheiro sempre à mão. Ou seja, o valor que você investe aqui nas caixinhas automaticamente, você pode resgatar quando você quiser, normalmente, assim como já funciona na função manual. Lembrando que a caixinha pré-definida de reserva de emergência, é a única com resgate imediato. Ou seja, não importa se é final de semana, feriado, dia da semana, não importa o horário. Quando você solicitar o resgate, o dinheiro vai cair na sua conta automaticamente. As outras caixinhas têm um tempo de resgate diferente em D mais 1. Ou seja, se você solicitar hoje, dependendo do horário, o dinheiro pode cair na sua conta só no próximo dia útil. Ou seja, se você pedir para sacar na sexta de noite, já tarde, o seu dinheiro só vai cair na sua conta na segunda-feira. Então, fique atento a isso. Somente a caixinha de reserva de emergência tem esse resgate imediato que eles falam aqui. E por fim, aqui, outra informação. Sem penalidades, faremos a transferência apenas se você tiver o valor total disponível para investir aqui mensalmente. Então, se você definiu que quer investir R$50 todos os meses, e num mês específico você não tem o dinheiro para investir, o Nubank não vai fazer nada. Ele não vai te cobrar nada, não vai ter nenhum custo adicional. Ele simplesmente não vai fazer o investimento para você, porque você não tem dinheiro disponível. Então, para quem tem receio de não ter o dinheiro disponível para investir todos os meses, não precisa se preocupar. Se você ativar essa função, o Nubank não vai cobrar nada se você não tiver dinheiro para investir. Ele simplesmente não vai investir caso você não tenha dinheiro disponível. Agora, como eu falei, se você tiver dinheiro na conta nesse dia aqui que você selecionou, o dinheiro vai sair da sua conta e vai para as caixinhas automaticamente. Depois de entender tudo isso, selecionar o dia e o valor, você pode clicar aqui embaixo em prosseguir. E depois disso, eles vão pedir para você confirmar as informações. Aqui no caso, programação para aguardar R$50 por mês, que foi o valor que eu defini lá no início. Na caixinha de reserva de emergência, que foi a caixinha que eu defini. E além disso, usando o RDB de resgate imediato. Aqui no caso, todo dia 5, esse dinheiro vai sair da minha conta e vai para as caixinhas. E aqui ele também coloca a data que começa, 5 de dezembro. Então, depois de conferir todas essas informações, você pode clicar lá embaixo em confirmar para investir automaticamente todos os meses, sem precisar se preocupar, sem precisar fazer nada manualmente. Simplesmente define isso aqui e o Nubank vai investir para você, caso você tenha o dinheiro disponível para investir. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Como eu falei, essa nova função do Nubank pode ajudar muitas pessoas que não conseguem controlar o seu dinheiro da forma correta. E com isso, você consegue investir mensalmente, de forma automática, sem precisar fazer isso constantemente. É muito útil, muito prático e além disso, muito bom, porque você não tem custo adicional nenhum e se você não tiver o dinheiro disponível, você não tem penalidade nenhuma. Se você não tiver o dinheiro, no caso, o Nubank não vai cobrar nada e não vai investir para você. Agora, se você tiver o dinheiro, você não vai precisar se preocupar. O Nubank vai fazer tudo e o seu dinheiro vai render mais todos os dias.